Olha aí pessoal, olha Vem a porquinha da Índia aí Não sei ainda onde você está assistindo se também se chama porquinha da Índia Mas ela ama cenoura Olha aí, olha Que coisa linda comendo a cenourinha Bem inteligente, viu pessoal Olha que coisa linda aí, viu E o nome dela, o nome dela é Maia Olha a comenda aí, viu